As principais informações de Santo Antônio da Platina e de todo o Norte Pioneiro passam aqui na tela do NPTV Notícias. E olha só, vamos de notícia boa, porque a cidade de Jacarezinho representou todo o Norte Pioneiro ganhando vários prêmios, gente. Participou lá de uma premiação do Sebrae e trouxe dois prêmios lá para Jacarezinho e mais um aqui para o Norte Pioneiro. Você acompanha essa matéria completinha para você a partir de agora aqui na tela do NPTV Notícias. Jacarezinho foi um dos destaques na solenidade da premiação estadual do Sebrae em evento realizado na última semana em Foz do Iguaçu, ao receber dois prêmios e representar o Norte Pioneiro em uma terceira premiação. Pelas ações desenvolvidas, a sala do empreendedor de Jacarezinho recebeu selo bronze, enquanto o Comitê Gestor Municipal da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas obteve selo prata. Além disso, Jacarezinho representou no evento o Comitê Territorial da Melhoria do Ambiente de Negócios do Norte Pioneiro, que recebeu selo ouro em nome de 24 municípios do Norte Pioneiro que integram a iniciativa. São eles a cidade de Andirá, Bandeirantes, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Congoinhas, Conselheiro Mairinque, Guapirama, Ibaiti, Itambaracá, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquintávora, Pinhalão, Coatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Santa Amélia, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos, Tomazina e Venceslau Brás. No evento, o município foi representado pelo chefe de gabinete, William Ferreira, pelo secretário municipal de administração, Jailton de Paula, e pelo secretário municipal de comércio, indústria e turismo e serviços, Leandro Lima.